Música Assista agora mais um programa da VPN TV Oferecimento Policlínica Climec, ultrassonografia geral e especialidades médicas Organização Dr. Alípio, agora com 10 médicos ao seu dispor Estamos no sítio Mameluco, aqui no município de Biara Aqui o prefeito municipal, Nenivaldo Barros, está construindo um açude Uma obra orçada em cerca de 7 milhões e 800 mil reais Que irá beneficiar toda a comunidade próxima Tanto o sítio Fartura, quanto o Mameluco e outros sítios próximos Serão beneficiados pela obra deste açude Que é uma obra gigantesca, que é a terceira maior obra de açude do município de Biara A obra do açude vai beneficiar mais de 200 famílias do município de Biara Com a obra, praticamente metade da população de Biara será beneficiada Serão mais de 8 milhões de metros cúbicos de águas no reservatório A obra foi sonho de muitos outros administradores de Biara Mas será Nenivaldo Barros o responsável pela realização deste sonho É uma barragem que vai atender o município, digamos assim, a metade, praticamente a metade do município Uma área de terreno muito fértil, muito boa para irrigação E que vai acumular mais de 8 milhões de metros cúbicos de água Inclusive será a segunda maior barragem do nosso município, sem sombra de dúvida Então foi um sonho de vários administradores que passaram tanto pela prefeitura como da região Alguns deputados, para você ter uma ideia, foi para a Rádio Aqui que ainda chegou a ser projetada Ainda do projeto Canaã, depois ainda veio os ex-prefeitos passados pelo município Todos eles chegaram a projetar, mas nunca chegou a realizar a obra Graças a Deus hoje a gente está conseguindo, digamos assim, realizar esse sonho Não só o sonho pessoal meu, como de toda a comunidade Vários empregos diretos e indiretos serão gerados a partir da obra Que também irá atrair retorno financeiro para o município Através de impostos que serão pagos na construção do açude É uma geração de emprego direto e indiretamente Porque tanto pega gente aqui na obra, como por exemplo, a empresa está consumindo O que está se consumindo, tudo está sendo comprado, adquirido dentro do município Há o exemplo do combustível, por exemplo, que tem trazido rendimento E ainda a gente tem que também salientar a questão dos impostos que ainda traz Para o retorno para o município, através do ISS Num momento de crise que a gente vive, cada centavo que a gente consegue a mais É importante demais para o nosso município Conforme explicou o prefeito a reportagem da VPNTV A parte principal será o pós-obra Que irá trazer um resultado prático de recurso para os proprietários de terras Tanto no entorno do açude, quanto os ribeirinhos Que têm suas terras onde as águas irão passar Através do seu sangradouro A parte, que é justamente essa a parte principal e primordial da obra É os recursos que ela vai trazer para os proprietários Tanto na bacia da barragem Como na parte do riacho, que a gente chama de riacho de fartura Que vai atender todas as comunidades Como eu falei, mais de 200 famílias Que, sem sombra de dúvida, o agricultor que fica abaixo da barragem Que tiver coragem de trabalhar, nunca mais na vida Ele vai precisar de auxílio de governo, nem de nada para a sobrevivência Que vai atender todas as comunidades Que vai atender todas as comunidades